Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, espero que seja tudo bem com vocês E gente, eu hoje venho aqui mostrar como é que eu corto o cabelo do Matheu Sim, eu já cortei uma única vez, vai ser a segunda vez E então decidi filmar desta vez para vocês Primeira vez, não é? Eu estava um bocadinho Ai, que medo, vou fazer aqui cagada, meu Deus Mas lá correu bem, eu até sem encontrar uma foto Porque o meu filho sempre foi muito difícil de tirar fotos, porque ele não para quieto Eu vou ver se arranjo qualquer coisa para vos mostrar como é que ficou E desta vez vou cortar outra vez, porque ele está com o cabelo muito grande já E eu vou fazer a fechinha dele de anos no domingo que vem, dia 2 de maio, dia das mães Então eu queria cortar-lhe o cabelito, também para lhe liberar um bocadinho E porque está, e rissa bastante o cabelo dele Então, meu Deus Já tenho aqui preparado a aguinha para melhor o cabelito dela Tenho este pente, só tenho este pente para ele, eu vou comprar um Porque eu também vou cortar o meu cabelo sozinha em casa Eu já fiz mágoa várias vezes Houve vezes que correu bem, então acho que não Não é, mas pronto Tem aqui uns chuchuzinhos e aqui um trapeçãozinho E tem aqui a tesoura Bora lá, estou a deixar-lhe beber o leitinho E depois vou colocá-lo com o tabat, provavelmente Por isso eu não sei se vou conseguir falar para vocês Por causa do barulho do tabat Então eu vou tentar mostrar-vos o máximo que eu vou seguir E desta vez vou fazer um bocadinho diferente da última vez A última vez eu cortei, tipo, daqui para baixo cortei curto E depois deixei grandinho o resto, estou a ver Desculpem-me, mas é o meu porteto solar Começa a sair, não sei porquê Enfim, à medida que o dia vai passando De vez em quando sai o porteto solar, vai cá Pronto, ele já me está a pedir o tabat Tanto eu vou arranjar isso Para ver se eu começo a cortar-lhe o cabelito Porque ele acabou de dormir Pode ser que me deixe Não é, que ainda está malzinho Bora lá É aí o fim Tchau A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.